Música Música Anderson Luiz O carisma do zagueiro O carisma do zagueiro Anderson Luiz Música Olá, bom dia É com muita alegria que estou recebendo Hoje você aqui no programa Augusto Selusa E você já acompanhou aí a festa da torcida da portuguesa A portuguesa classificada para a segunda fase Do campeonato brasileiro Aí da série C do campeonato brasileiro Você vai acompanhar hoje aqui também Você vai acompanhar a apresentação do grupo folclórico Aldeia da Nossa Terra Na Dega da Lusa O grupo folclórico da portuguesa Na Dega da Lusa Vai acompanhar também o Pedrão Teve aí cozido a portuguesa do Pedrão Você vai acompanhar tudo hoje aqui No programa Augusto Selusa Já quero agradecer você Que acordou um pouquinho mais cedo Você que está tomando seu café agora Junto com a sua família E acompanhar o programa Augusto Selusa O programa da comunidade portuguesa Agradecer você que veio um pouquinho mais cedo da feira Você que também Pegou a missa das oito e meia Das nove, né Para chegar em casa às dez E acompanhar junto com a gente O programa Augusto Selusa Que vai até às onze da manhã Bom, esse programa tem um apoio cultural Da Rede Trevo de Estacionamento São mais de cento e vinte estacionamentos Para você em São Paulo Na Grande São Paulo Onde você vai, se você olha para a direita Para a esquerda Sempre tem um posto Um estacionamento da Rede Trevo De estacionamento para você Para você estacionar seu carro com segurança Tá certo? Seu Ferreira, dona Ludi Estava lá no Pedrão Estava lá no Pedrão Lá no Cozinha da Portuguesa Um grande abraço A vocês dois Dançaram muito Vocês vão ver hoje aqui No programa Orgulho de Selusa Tá certo? Vamos ao nosso apoio cultural E a gente volta já Com as notícias da portuguesa Não sai daí? Porque há dois segundos A gente já volta aqui Com o programa Orgulho de Selusa Para você Lanchonete parada Vinte e quatro horas Lanchonete aberta Para você Depois que você está aqui Em direção à Via Dutra Na própria perto da portuguesa Lanchonete vinte e quatro horas É aberta para você A qualquer momento Para você lanchar Com a sua família Lanchonete vinte e quatro horas É aqui na parada Vinte e quatro horas Ao lado do estádio da Portuguesa Uniformes para construtoras Hotéis, restaurantes Bares, hospitais Mais de setecentos itens Tudo à pronta entrega Deixe o seu estoque de uniformes Com a gente Uniformes vinte e cinco Rua Carlos de Souza Nazaré Número setenta e sete Travessa na vinte e cinco de março Ao lado do Shopping vinte e cinco Anote o telefone Três, dois, dois, sete Meia, meia, zero, zero Ou então pelo site www.uniformes25tudojunto.com.br Um abraço a Andréa E ao Hélio da Uniformes Vinte e cinco Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa São trinta e dois tipos de saladas Dezesseis tipos de carne E a melhor picanha do Brasil É na Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa Churrascaria Marginal Grill Três, dois, 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 sete, meia, nove, oito, quatro É o telefone da Churrascaria Marginal Grill Tá aí Você tá no programa da comunidade portuguesa Você tá no Orgulho de Selusa Um grande abraço pra você de Guarulho Canal 3 da NET Osasco, Canal 3 Também da NET Você de São Paulo, Canal 9 Baixada Santista, Canal 11 Todo mundo ligadinho aí no programa Orgulho de Selusa Bom, a Portuguesa treinou No meio de semana A Portuguesa que tá visando aí Seu jogo no dia sete Lá em Serra Dourada No dia sete do dez Às vinte e trinta A Portuguesa entra em campo Pela sua primeira partida Contra o Vila Nova A Portuguesa que se classificou aí É um jogo difícil, né? Dificílimo Contra o Tom Benz Aí no domingo passado A Portuguesa classificou Você tá acompanhando aí esse jogo A Portuguesa se classificou E a torcida compareceu Mas, na minha opinião Mais de cinco mil torcedores No estado do Canindé Pra acompanhar esse grande jogo De Portuguesa E Tom Benz Pela Série C Do Campeonato Brasileiro E a Portuguesa Com um a zero Aos trinta e cinco minutos Do segundo tempo Gol do Julinho Você acompanhou já Aqui no programa Orgulho de Selusa A Portuguesa se classificou Para a segunda fase Do campeonato Da Série C Do Campeonato Brasileiro E a Portuguesa No dia sete Às vinte e trinta No Serra Dourada Contra o Vila Nova A Portuguesa faz a sua Primeira partida E no dia dezessete Do dez Se nada mudar É um sábado Sabadabadu À dezenove horas A Portuguesa recebe O jogo de volta Com Vila Nova Aí sim A Portuguesa É... Ganhando esses dois jogos A Portuguesa se classifica Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Mas o Estevam Falou com a gente Falou o Estevam Falou o Bote Ou saiu os dois Luz da TV Hoje uma terça-feira A Portuguesa está treinando O joguinho está um pouquinho longe ainda O primeiro jogo Do mata-mata Mas está aqui o Bote Para falar com a gente O treinamento E essa classificação Uma classificação muito difícil Aqui no Carindé Mas ela veio né Bote É... Foi importante né O apoio da torcida O apoio da diretoria Que está vindo por trás Da gente também Foi um jogo difícil Onde a gente mandou no jogo O juiz infelizmente Anulou o gol do Hugo Que foi legítimo Mas a gente continuou Trabalhando, buscando E graças a Deus Papai abençoou o Julinho Com aquele gol de cabeça Até porque o Julinho Estava precisando desse gol Já né Ele sempre estava ali na área E conseguiu fazer esse gol Que foi muito importante De uma classificação né É, foi um lance Diferente né Que o atacante cruzou E o lateral fez o gol de cabeça Eu bati o escanteio O Renan cabeceou A bola já tinha que ter entrado Ela bateu na trave Sobrou para o Diego Lá na ponta E o Diego Que tinha que estar na área E o Julinho cruzando Foi ao contrário O Diego cruzou E o Julinho fez um lindo gol de cabeça O ZTV Hoje, terça-feira Está aqui o Estevam Falar um pouquinho Dessa classificação Estevam E agora Visando o Vila Nova Aí Nessa próxima quarta-feira Como é que você está Trabalhando nesse time Nesse mata-mata 180 minutos aí É, primeiro A gente não pode deixar De falar E de enaltecer Essa conquista Primeiro A classificação Entre os quatro Depois de um campeonato Muito sofrido Muito difícil Com alternâncias De atuações boas Atuações Regulares Com todos os problemas Que nós enfrentamos Aqui dentro Da comissão técnica Dos atletas Do corpo de atletas E depois Louco Louco, né Meu filho De dez anos Veio comigo Nós saímos Depois do jogo Um monte de gente Nós saímos Na garagem de casa Entramos no elevador E eu e ele Sozinho Ele falou O Murilo Falou Pai Que jogo louco, né Que jogo maluco, né Foi o resumo O comentário Que ele fez Da partida Então Eu acho que De qualquer maneira Valeu a classificação Muito bacana E agora nós temos Você fez o bem Um jogo de 180 minutos Contra o Vila Nova Temos a condição De decidir em casa O que a gente não sabe Se é melhor Ou se é pior Nós temos que jogar Primeiro tempo 90 minutos Vamos lá pra Goiânia Dia 7 Às 20h30 E depois dia 17 Aqui à noite Às 21h Então é cada dia No seu tempo Mas antes disso Desses 180 minutos Ou do 90 Que nós Tá aí a palavra do Estevam A palavra do Bote Aqui no programa Orgulho Selusa Então Na próxima quarta-feira O Estevam Pediu pra você Ó Acenda a sua vela Reza seu texto Ajude Eu sei que você também Não vai ao Serra Dourada Que é muito longe Mas ajude Sim a portuguesa Vem com um resultado positivo De lá E Dia 17 Do 10 Às 19h Um sábado A portuguesa Decida a sua vaga aí E ganhando Esse mata-mata A portuguesa Aí sim Já tá classificada Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Vai ser campeão Da Série C Do Campeonato Brasileiro Tá certo Olha a festa dos leões Acompanhe junto com a gente A festaça Dos leões Da fabulosa A Ian Do jogo Portuguesa E Tom Benz É isso aí É isso aí Parou a marginal Só para neguir aquele quadro Só para derrubar aqui a vez Só para neguir aquele quadro É isso aí! 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 É isso! É isso aí! 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 É... É isso aí! É... É isso aí! 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 lá gravando, mas estamos aqui divulgando, pra todos ficar sabendo aí do dia da sua festa um grande abraço pra vocês aí que tá participando hoje aqui da Dega da Lousa, segunda edição do mês, aí dia no próximo sábado você vai acompanhar bom, vamos acompanhar um pouquinho o Balito, grande Balito a rapaziada dança muito, tanto da apresentação dos rãs, dos grupos, a rapaziada aí na Dega da Lousa dança bastante vamos acompanhar aí como é que foi essa rapaziada dançada aqui no programa Orgulho de Celoso, acompanhe horrível, porque não tem de cam 4 Amém. 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 E também tem hidromassagem. Almoço executivo, sorvete e chá. Acesse o site hotelportocallen.com.br. Anote o telefone 2511-8179 em São Miguel Paulista. Esta é a Lusitana Joia, situada na Vila Maria, filial no Carmefour, também da Vila Maria. Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição. E oficina própria, nos telefones 2967-1710, 2631-4880. Fica na rua Araritaquaba, número 1167, na Vila Maria. Anota o e-mail orides.lusitana.com.br. Ou então acesse o site, se preferir, www.lusitanajoias.com.br. Está aí, você está no programa Orgulho Selusa, no programa da Comunidade Portuguesa. E lembrando para você que está em casa agora, que foi gravado mais de duas horas de gravação, com a chegada do torcedor da portuguesa, com os gols de portuguesa. Com o rancho, com o grupo folclórico da Casa do Aroco São Paulo Clube, o da portuguesa, o Pedrão, que você vai ver daqui a pouco. Você vê completinho no YouTube, tá? Você põe lá o programa Orgulho Selusa 191, você vê a nossa gravação completinha para você, sempre aqui no programa Orgulho Selusa, tá certo? Bom, vamos acompanhar a apresentação do grupo folclórico da portuguesa. Bom, vamos acompanhar a apresentação do grupo folclórico da portuguesa. Bom, vamos acompanhar a apresentação do grupo folclórico da portuguesa. Música de entrada, Malhão de Águeda. Águeda é uma cidade portuguesa, pertencente à sub-região de Aveiro. Com vocês, Malhão de Águeda. Música de entrada, 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 Música de entrada, Malhão. Música de entrada, Malhão de Águeda. Uma, duas, três e filha Uma, duas, três e filha E dança o manhã E nem que há de subir E nem que há de subir E dança o manhã Ai, minha menina, eu hei de te amar Quando o teu destino deixa eu andar Malhão de Águeda Oh, malhão, malhão Que vida é a tua Oh, malhão, malhão Que vida é a tua Correr e beber a felicidade Que vida é a tua Correr e beber a felicidade Que vida é a tua Oh, malhão, malhão Oh, malhão, malhão Oh Margaritinha, era do teu pai, ó do rio, títi, mas agora é espina Era do teu pai, ó do rio, títi, mas agora é espina Oh Margaritinha, é do teu pai, ó do rio, títi, mas agora é espina Oh Margaritinha, é do teu pai, ó do rio, títi, mas agora é espina Oh Margaritinha, é do teu pai, ó do rio, títi, mas agora é espina Ó meu amor, meu amor, tanto tenho como é ter Ó meu amor, meu amor, tanto tenho como é ter Olha lá, em xinha tem o seu prazer, me gastou na hora, tenho que escolher Olha lá, em xinha tem o seu prazer, me gastou na hora, tenho que escolher Só o aninho ao maquinão, vem lida, vem lida, vem lida, vem lida Só o aninho ao maquinão, vem lida, vem lida, vem lida, vem lida Olha lá, em xinha tem o seu prazer, me gastou na hora, tenho que escolher Olha lá, em xinha tem o seu prazer, me gastou na hora, tenho que escolher Laranjinha 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 O que é isso? 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 Do grupo folclórico da portuguesa Na Dega da Luz, agora vamos acompanhar A apresentação do grupo folclórico A aldeia da nossa terra, do Aroca São Paulo Cruz Vamos ao nosso apoio cultural E a gente volta daqui a pouquinho Vai viajar? Procure a Numatur Turismo Numatur Turismo tem viagens internacionais A preços promocionais Numatur Turismo Anote o telefone No ABC 4994 4000 Em São Paulo, 2218 6600 Eu disse Numatur Turismo Tradição é tradição De pai para filho há 35 anos Olha, fica na rua Joaquim Carvalhares Número 79 Na Vila Jacuí, em São Paulo Anote o telefone 3463 6466 Repetindo 3463 6466 Falando do novo rumo Comércio de produtos alimentícios São produtos vindos Dos mais renomados Frigoríficos de Norte e Sul Do Brasil Empresa tradicional No ramo de transporte Distribuição de carnes Com sede e frota própria Há 35 anos O mesmo endereço Proprietários passando De pai para filho Grande abraço Ao José Afonso Ao Marcelo A Luizana E o Fábio Gente de pitões Das juntas Das júnias, hein? Lá no norte de Portugal Conservando a tradição De bem servir Uniformes para construtoras Hotéis, restaurantes Bares, hospitais Mais de 700 itens Tudo à pronta entrega Deixe o seu estoque De uniformes com a gente Uniformes 25 Rua Carlos de Souza Nazaré Número 77 Travessa da 25 de Março Ao lado do Shopping 25 Anote o telefone 3227-6600 Ou então pelo site www.uniformes25tudojunto.com.br Um abraço a Andréia E ao Hélio da Uniformes 25 Esfirra Imigrantes Olha especialidades árabes, hein? Requim de bom gosto O melhor quim da região O melhor esfirra Um lugar aconchegante Estacionamento próprio Venha pra cá Doutor Ricardo Jaffé 3332 Telefone 50712988 Lugar aconchegante É na Esfirra Imigrantes Lugar aconchegante Música 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 Oxula, vareira, oxula, oxula, vareira, oxula, verde, vareira, oxula, verde, vareira Música Por causa de ti, oxula, por causa de ti, oxula, perdi uma noite inteira, perdi uma noite inteira Música Nem calça da vestida, nem calça da vestida Traz a cara por lavar, traz a cara por lavar Oh chula, mareira chula, oh chula, mareira chula Oh chula, minha alegria, oh chula, minha alegria Eu já vi dançada a chula, eu já vi dançada a chula A senhora da dormia, a senhora da dormia Oh chula, mareira chula, oh chula, minha alegria Oh chula, mareira chula, oh chula, minha alegria Oh chula, minha alegria Eu já vi dançada a chula, eu já vi dançada a chula Oh chula, mareira chula, oh chula, minha alegria Oh chula, mareira chula, oh chula, minha alegria Oh chula, mareira chula, minha alegria Por causa da minha chula, por causa da minha chula Perdi uma noite em pé, perdi uma noite em pé A chula vai a chula, a chula vai a chula A chula vai a chula, a chula vai a chula Em causa da minha chula, em causa da minha chula Traz a cara por la mar, traz a cara por la mar Rancho folclórico, aldeias da nossa terra, do Arouca, São Paulo Música Canta, canta, canta deia, que eu te quero ouvir cantar Talvez de tua garganta, que me faz a fechular Talvez de tua garganta, que me faz a fechular Toma lá e vai, 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 toma lá e leva, ia, 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 essa linda moda para a tua terra Canta, 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 beira, esse teu cantar não nega Se não fosse o teu cantar, eu não estava nesse tempo Toma lá e vai, 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 toma lá e leva, ia, 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 essa linda moda para a tua terra Toma lá e vai, 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 toma lá e leva, ia, 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 Música 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 Agradecendo a toda a diretoria da Associação Portuguesa de Desportos Por mais desse convite, a mais esta nega Que aqui tivemos o prazer de estar com todos vocês Mais uma vez o nosso muito obrigado a todos Com seus aplausos que incentivaram a continuar As condições do folclore, dos cantares e das rodas Nosso querido Portugal Agradecimentos do folclore, dos cantares e das rodas Agradecimentos do folclore, dos cantares e das mor звadamente Agradecimentos doơn Tá aí, você tá no programa Orgulho Selusa, o melhor programa da comunidade portuguesa. Hoje nós representamos muito bem, graças a você que tá em casa acompanhando o programa Orgulho Selusa, todo domingo às 10 da manhã, e você que colabora com a gente. Agora, pessoal, me ajude aí, você que tem o seu comércio, traga pra cá, ajude a gente aqui, a gente ajuda você aí, a comunidade ajuda você aí, você que tem seu negócio aí. Ó, tá aí o nosso telefone da produção, liga pra gente, dá uma forcinha aqui, porque a coisa tá ficando cada dia mais difícil pra gente manter o programa, e eu espero que a comunidade possa colaborar comigo, eu colaboro com você. Você vem pra cá, eu divulgo o seu produto aqui, e você colabora aqui com a gente aqui no programa Orgulho Selusa, pra gente poder manter esse programa no ar por muitos e muitos anos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua adença qualificada, você que tá colaborando aí junto com a gente, esperamos que você que tem em casa também, se interesse e ajude a gente aqui, divulgando os seus produtos aqui no programa Orgulho Selusa, tá certo? Pra você saber, nós estamos no canal 9 em São Paulo, canal 9 da NET, nós estamos no canal 3, na toda a região de Guarulhos, lá pra Osasco, toda a região de Osasco, a gente tá no canal 3 também da NET, então na Baixada Santista, nós estamos no canal 11, então venha você, traga o seu produto, ajuda a gente aqui no programa Orgulho Selusa, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência qualificada. Ó, pessoal, divulgue a sua festa, mande pra gente através do nosso e-mail, tá em mirandinha.com.br, tem o Facebook também, mande as informações da sua festa, da comunidade portuguesa, pra que a gente possa divulgar aqui hoje também, tá certo? Ó, eu sei que hoje tem na Associação dos Povolhos de São Paulo, e ó, você que tá em casa, você que tem a sua festa, você que tem aí a sua apresentação, dos seus ranchos, dos seus grupos, manda as informações pra gente, pra gente divulgar aqui no programa Orgulho Selusa, é um prazer enorme a gente poder também colaborar com você aí, da comunidade portuguesa, tá certo? Ó, um grande abraço, lembrando pra você que quarta-feira, às 19h30, tem portuguesa, lá no Serra Dourada, contra o Vila Nova, e espero que a portuguesa venha com uma vitória, dia 17 a portuguesa recebe o Vila Nova aí, pra decidir a sua vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Um grande abraço a você que tá aí, você que acompanha, você que tá sempre junto com a gente, e a semana que vem estaremos de volta aí com mais um programa Orgulho Selusa. Um grande abraço e até lá!